E aí Pedrão, velho louco? É a mulher bonita do meu motel E aí Vamos ver sim Seu celular de quem que é o seu celular? Fica o imitinho aqui ó Deu a meleve E aí Boa isso amanhã, me bico isso amanhã Fico filmando aqui ó Fica a porra dele, deixando aqui ó Fico filmando assim, deu a meleve Seu amigo que vem hein Esse aqui ó Que eu vou pegar a feira Cê? Nossa não faz nada, eu vivo de férias lá, não bagulho não Não eu, não vai Só seguiu vários meus nomes né Que é ETS Vai falar isso aí ó Tô quieto com esse pé, ô pézão viu Pega lá pra lá e cortar a salão É, daqui a pouco eu vou pegar a maquita pra cortar a salão Ai é, e ligou meu escuro celular, quer dizer Ficou bom bem aqui ó Ficou bom bem aqui ó Main Jetzt Amanhã depois que um outro lado do Paraíso Estreia a nova Supersérie Mano um beijinho ó Manda um beijinho ó Meia hora do jogo E acho que o Sidão e o Bêjinho e sai É doido rapaz É meu dinheiro, não quero beijos não Um beijinho então É porra é Olha os olhos para lá, viu? Pegaram os olhos. Pegaram os olhos. É meu dinheiro, quero que vocês mostram esse filme, viu? Vai pra lá. Você ainda é doente e fuma eu? Vai pra lá, ô. Ele ainda é doente e fuma eu aqui, ó. Fica quieto com esse pé, ô.